Olá, meus companheiros e minhas companheiras da Associação dos Pequenos Produtores da Lagoa Branca e da Grota da Gia. Ao completar 15 anos, mostra o quanto essa história foi e está sendo importante para os pequenos agricultores da região, de abrangência da associação. Esse trabalho associativista faz toda a diferença. Tive o prazer de visitar o beneficiador de frutas que o próximo ano, através de convênio com a associação, forneceu e vi o crescimento da organização, a alegria dos agricultores. Parabéns, meu companheiro presidente, que você tem sido um exemplo de agregação, de companheirismo e de entendimento do quanto é importante valorizar a agricultura familiar, os nossos governantes, sobretudo os companheiros e companheiras do PT, que deram vez e voz à agricultura familiar. Um grande domingo para todas e todos.